Bem-vindos de volta, meus amigos, a um outro episódio de 7 dias de morrer. Estamos jogando Ravenhurst. Vamos continuar de onde saímos. É dia 34, um dia longe da nossa próxima noite. Então, o que vamos fazer hoje, depois desse episódio incrível sobre a cozinha? Vamos ir em algum treinamento de caixão. Eu li três mapas, tenho aqui mais, tenho aqui mais, e deixa-me só mostrar-vos na mapa. Um deles está aqui, provavelmente a primeira, a segunda, está aqui, e a terceira... Um, onde é que está? Um, dois, três. Aqui. Então, a última, vai ser essa. Não sei quanto tempo vai levar. Eu gasto alguns pontos no treinamento, não nas questões, mas nas habilidades. Treinamento, dois pontos fora de quatro. Foi três pontos na primeira, e seis pontos na segunda, e agora temos um treinamento de caixão de cinco. Deve fazer isso fácil, pelo menos espero. Temos aqui o caixão, deixe-me preparar o caixão antes de sair. Temos aqui, dê-me o Forged Iron, e estamos prontos para ir. Provavelmente, estou bem seguro, meus amigos, se não for que isso vá no stream, isso pode ser uma solução. O próximo episódio, o próximo episódio, o próximo episódio, vai ser o Hard Knight. Eu tenho um monte de treinamento para fazer, então, não há um jeito por isso. Eu tenho que gastar um dia inteiro, ou um dia inteiro e meio, treinando para a pedra, para manter a minha base um pouco de velocidade. Só perdoar um par de minutos, vai ser o mesmo, então você não vai perder muito. Nós estamos apenas tentando apropriar, para um pouco mais alto, os pilares, novamente, tentando melhorar as caixões, tentando fazer todas as caixões metal, elas estão todos agora em cima. Seria bom ter a primeira linha de defesa com algumas caixões forgedas, mas vai ser praticamente isso. Eu vou separar em áreas, como uma forma de cruz, como eu expliquei no último episódio, para que se formarmos em algum lugar, teremos em algum lugar para escapar, e em algum lugar para ainda lutar no chão. Isso é praticamente o que eu estou... Ops, esqueci sobre um jacete. O primeiro mapa de treinamento é no snow biome, nós devemos precisar. Nós devemos precisar. E a regular puffer coat deve ser suficiente. Então, eu vou levar minha bicicleta aqui. E... Parece que na real vida, quando eu quero morrer em casa com meus filhos e minha esposa, apenas antes de morrer, nós sempre esquecemos algo, e eu quero um pouco de gas. Pode ser, e eu poderia arranjar algumas caixões para o gas, mas... Eu prefiro ter tudo aqui. Então, vamos lá. O primeiro mapa vai ser no snow biome. Está perto. Então, vamos ver. Provavelmente, eu não sei se eu vou gravar o episódio completo em um corte, ou se eu vou editar um pouco o vídeo. Porque uma das coisas que eu geralmente gosto, mesmo quando assisto alguns youtubers, é para ter uma ideia de como longa, ou como深a, os treinamentos estão em alguns dos modos. Então, eu posso começar a fazer uma receita completa, e eu vou ver... E se isso acontece a tomar muito tempo, eu vou editar algumas coisas. Mas, pelo menos, você vai ter uma ideia real de quanto tempo precisamos para encontrar o treinamento, e, claro, se os pontos que gastamos nos pontos de habilidades, se é worth gastá-los ou não. Ok, a primeira parte deve ser apenas em um corte. Ok, eu ainda vou ter um pouco de slowdown quando... Peggy, pegue, pegue. Um pouco de slowdown quando usando o minibuque no snow. Ok, e deveria estar aqui. Espero que nós não queremos activar os zumbis naquele P.O.I. porque eu sei que há algumas ferramentas lá. Então, vamos lá. Eu vou clearar esses dois ou três guys. Ok, check the tree stump. Always check the tree stumps. E vamos começar a diga-lo. Primeiro, vamos tentar marcar. Deve ser ok. Estamos com a red dot. Então, vamos lá até que não veja nenhuma red dot. Deve ser aqui. E para este lado. E para este lado. Ok. Bem, não é grande red dot. Deve ser ok. Deve ser ok. Deve ser só um pouco de ferro. E ver como rápido podemos encontrar este primeiro trágico. E até mesmo... Provavelmente... Vou adicionar um pouco do que deITO, this set up. . E vai começar digging. E quando eu encontrar isso Eu terei você! com vocês, a primeira coisa é fácil de ter, três lágrimas abaixo, aqui está, a primeira tesoura deste let's play, não é incrível, algumas coisas que podemos vender no trader, temos alguns números, pão, não sei como alguém pode cair um pão e um pão, números e números e números, vamos para o segundo lugar, não vamos? vamos só selecionar isso na cabeça, o segundo lugar vai ser no burn biome, e vamos ver o tipo de tesoura vamos ter no burn biome, deve ser rápido, então vamos, claro, viajando no snow vai ser um pouco um pouco mais rápido, então eu esperava para algumas amunições, é claramente o que eu preciso mais para o hard knight, então eu vou parar nesses roting bags, meus amigos, legal, uma outra lead pipe, que estamos usando para o nosso quest e agora vamos entrar no burn biome, este próximo lugar deveria estar no meio da rua, então acho que é um pouco mais fácil de excavar, não sei 100% claro, mas para saber se uma cidade tem alguns traders, devemos ver o tipo de ruas que a cidade tem, se tem ruas de ruas, eles não têm um trader, se tem um concreto, não sei o termo correto, termo, ele tem um trader, como... por que estou frio? porque não estou usando o cuffer coat sempre parecem de perder a saúde tão facilmente, meus amigos, tão facilmente claro, razão por que é porque eu não olho no meu lado não tenho um lado esquerdo que tanto, então é fácil, é fácil perder a warning mas estamos no burn biome, então devemos estar bem, ou não então, se você encontrar cidades com esse tipo de ruas, geralmente não tem um trader em eles pode ser, pode ser, pode ser por exemplo, nossa cidade tem concreta ruas, então, vamos, primeiro, limitar o nosso treinador ok e... e... ok any birds, anyone that wants to harm me, but at least it's going to be so, so tough to dig around on this kind of of roads, but we'll dig below it, let's go over here should be three deep and we'll open up like this and we'll go below let me just open up a little bit I don't know if I'm going to be surprised or not by some stupid zombies but should be enough to dig below the the concrete should be enough usually usually if things get airy I will do something like this start digging around and I'm going to show let me just dispatch this one because he will see us eventually and it's much more easy to kill them beforehand than getting surprised so what I usually do it's something like this go inside and then like this no zombie will follow will will fall on my head and you can and usually I start digging across until I find the treasure so I will dig on this direction for a couple of squares or five squares or something like that and then dig the other way and the other way so guys give me a moment second treasure found like I said I digged over here a square over there I went over there and then to that side I found out the second treasure let's see what kind of contents nail gun sniper good quality some casino tokens cash diamonds well much better than the other one much better than the other one let me just let me just see well go to the map mark the other one which is a little bit far the waypoint at least we will we will explore and let me first let me mark the road it's easier because it looks like it has the direction of the road so we'll stop on the first checkpoint and we will explore a little bit someone over here i'm not going to lose any time with it i'm just going away i want the treasures and that's pretty much it let's go to the to the other one let's go to the other one the good part is i got a little bit of stone and sand while digging for the treasures which i really need a lot of stone and a lot of sand and when i say a lot i really mean a lot so guys give me a moment if nothing special i'm not going to lose time with that bear if nothing special happens i will meet you guys probably at the spot of the treasure so guys we are exiting the western road out over here so everything is new from now on let's see if we manage to see anything interesting or not and it should be not used to being able to use the map while driving the minibike really really helpful so let's let's keep going so i just saw a lot of a lot of whispers i get a lot of them and one of the things that i'm going to do i will have to make a lot of forges i'm going to try to see if i can attract some screamers not that i want but at least to know that my game is not broken and i think i see a town but i don't want to go to the town i want to go to the treasure let's just not run into a wolf it's our main it's my main worry that we head on into a wolf which i really don't want to i think we are fine park over here same business should be three three layers deep okay let's see one two strange around around this this circle guys again i don't see any danger well we might get a roaming guard or something but i will start digging and when i find the the treasure i will resume the video well guys i've just i've just resumed the video for five seconds because i dug a hole just blocked myself because i don't want anyone to fall over me and then start digging and here it is here it is my friends uh smg barrel rocket launcher this is what i was looking for these 7.62 ammunition rounds it's what i need and probably enough to hold me off for the hard night really really helpful very nice indeed can i can i go out yes i can yes i can and now we still have half an episode to explore and i'm going to explore where is my mini bike i'm going to explore that we should get that we should have a town nearby so let's go to the road and head right and we'll try to find the town because they are in probably in the square shape um positioning so let's try to find the town to our right and just do a quick explore if i if i could find a trader that would be so awesome so awesome my friends okay we have a house over there which is a good house for loot but let's do not get distracted do not get distracted focus focus let's go down the road let's see if we can find a town on this side in a good biome i'm not i'm not going i'm not going to risk one day away from the hard night to go into some stupid biome and get killed and lose too much time getting my mini bike back so let's be a little bit more careful usually i try to do the more whiskey stuff or exploring or going away from my from my base right after the hard night because if something bad happens you have enough time to go and get your stuff get your mini bike that kind of stuff one day away you should keep yourself near your base because i have enough time to get here to get here and to get here and and get my mini back if i die but it's time that i lose that i could be preparing my base why not right guys it's loot loot day so we might as well right we might as well let's i still have in my mind the last airdrop which was a little bit bad a little bit bad so let's hope we are in a little bit more luck and then parts usually this kind of bags has that ammunition that ammunition um what it's called that ammunition box that you can transform into that you can transform into um any kind of ammunition that you want so that's really really helpful so that's why i like to check the bags that guy's going to explode that stupid car with my mini bike near no way my friend no way stupid zombie it's okay okay ammunition crates of course i need to kill all the zombies around here and i should also use the rifle to complete the quest we have the quest with this rifle and this pipe so it's pretty much indifferent which kind of weapon we use we need we need to kill a lot of zombies with either weapon but now we are overheated wow lousy 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 box not really worth it let's hope it's not de airdrop não é o mesmo vamos esperar que não é o mesmo vamos para o outro lado onde é, onde é não os wolves wolves, my friends whoops ok 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 estamos só por um momento breve vamos ver a criação de suporte não é o que eu realmente preciso, meus amigos que é que eu não preciso de partes de arma eu preciso de amunição e eu preciso de ferro uma das duas então vamos voltar vamos voltar vamos voltar para a rua vamos viajar para o norte por um pouco eu sei que estou esquecendo de todas as cães e as cães e o que quer dizer mas tenho o suficiente de carne na casa agora podemos fazer toda a comida então, pelo menos até a noite eu preciso de ser um pouco mais focuro então, por ser focuro não vai para o árvore é pelo menos um dos meus objetivos principais para o episódio de hoje foi claramente aconselhado porque estava tentando ter amunição espero que o que eu precisava que foi o que tivemos que foi o que tivemos o 7.62mm são as cães para o meu sniper então, isso é realmente incrível porque isso resolveu tantos problemas até que possamos fazê-los é um pouco difícil e eu estava pensando em usar algumas armas adicionais que eu deveria fazer só para salvar para essa amunição eu tenho muitos de chão 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 até o outro tipo de amunição eu só preciso encontrar as armas adicionais que eu acho que tenho então mas o meu go-to weapon é claro é o sniper então é muito bom que eu encontrei todas essas armas e claro eu deveria ler o resto das mapas e claro é o dia 34 e eu vou começar a ver eles bom 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 eu vou começar a ver os primeiros episódios só para garantir só para garantir só para garantir estou sempre tentando encontrar os riscos para ver qual tipo de construção eu lutei a primeira vez porque nós podemos entrar em eles novamente e lutar eles novamente se claro faz sentido tudo não não nada naquele bago e estou procurando esmeralda meus amigos procurando esmeralda para algumas recepias eu queria encontrar uma cidade se puder uma cidade nova só para marcar uma outra só para marcar uma outra no mapa não estou muito em as 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 vamos explorar um pouco, ver se temos alguma oportunidade de loiterar algo útil, se não vamos explorar um pouco e depois vou chamar o episódio para o final, mas parece que é uma grande cidade novamente, quando digo novamente porque estamos na grande cidade e temos apenas para o norte, uma grande cidade e não estamos tão longe, bem, são três cidades próximas, talvez ficamos felizes com o trader aqui, posso encontrar um trader? Claro, isto é todo o meu conversamento, todo o meu conversamento de pep, vai ir abaixo da brain, porque não é o que eu esperava fazer, porque se encontro um trader que tem algo bom para vender, vou ter que voltar e avançar, ou não, porque tenho os cidades. Temos aqui esta casa, que eu preciso lutar novamente, porque um de vocês me disse que eu desculpeu algumas coisas boas, então preciso olhar para isso novamente, outra cidade lá, veja o tipo de ruas, geralmente esses tipos de ruas indicam o trader, e aí está o trader, muito bom, e não sei o bairro aqui, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, vamos lá para o trader, real quickly, check the secret stash, muito bom, outro bag, mais ferramentas, não me importo, não tenho nada na minha mini-bike que eu preciso, vamos chegar rápido, olhe meu amigo, e eu vou, claro, 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 não se esqueça, você está jogando ravenhurst, e em ravenhurst você pode destruir o trader, e ele está seguro, e check his bookcase, blueboards and closing and armor, and you, what can I get you today? Yes, Bob, show me, uh, secret stash, anything good, iron pickaxe, wow, very lousy secret stash, Bob, very lousy, but at least we found another trader, and it's another one that will restock day 36, which is good, we have now three traders, hopefully we'll be able to find what we need, let me check just quickly the rest of the stuff, I'm looking for tools, shouldn't, I should not find them on over here, it's probably on the secret stash, a crossbow, some food, and that's pretty much it, lousy lousy trader, lousy lousy trader my friends, I was so hopeful, that I could find something useful, but I could not, well guys, give me a moment, just before finishing of the episode, I will, open up the safe, thank you so much, thank you, Amém. 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 Bem, pessoal. O safe está quase aberto. Vamos ver os conteúdos. E... Devemos ser... Feito para o episódio. Vamos ver se estamos em uma nota alta. Ou em uma nota alta. Ou em uma nota alta. Bem, bem. Sniper part. AK. Sniper. Não me preocupo. Devemos ser capaz de montar um melhor sniper. E mais boletos. Algo de dinheiro. Muito obrigado. Quero usar as telas hoje. O que farei. É... Devemos ver as cartas. Porque geralmente tenho uma boa sorte. Na cartas. Devemos ver também este. E estamos terminados. Devemos ter tempo para preparar a minha base. E... ... 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 gostei e espero ver vocês todos no próximo episódio. Até então, obrigada.